Bem, depois de eu falar muito aqui de cor de espinhos e rosas, né, eu estou dando uma chance a uma nova série da autora. Então, enfim, começamos a ler a série Trama de Vidro e viemos aqui bater um papo pra falar pra vocês como que foi a nossa experiência, né, com o livro da autora. A gente já deu uma prévia pra vocês no vídeo de lidos. Só que é bem, assim, bem passado por cima, né, vocês sabem. E vamos descerinchar um pouquinho, ver o que nós achamos. Então, tamo aí, né, entrando num dos livros mais falados, né, mais hypados, né, dos dois séries, que até ganhou também um novo box agora, que está os olhos da cara. Mas vamos lá. Nós procuramos a pronúncia, né, no Google, pra não vir passar vergonha aqui. De acordo com o Google, é Celina Sardoffing. É, se tiver errado, escuta o Google. Então vamos contar a história da Celina. A gente começa o livro com ela presa em uma mina de carvão, ela fez alguma caca lá, sabe, fez alguma cagada e ela foi pra lá e, bom, ela é uma pessoa notável no submundo, no mundo dos crimes aí. Ela é uma pessoa de nome, né, de certa, vamos falar assim, poder, né, de destruição. Verdade. Agora pra colocar o livro aqui pra poder, né, poupar a gente ficar segurando. Quando você começa a ler o livro, você começa a escrever sobre ela, você vê que ela é meio, é... Ousada? Também, mas, assim, não dá pra parar essa mulher. E olha que ela é novinha, né? É. Eu com 18 anos, gente, já acabava descendo o medo, não sabia nem o que ia fazer na minha vida. Eu com 18 anos... Tava me conhecendo. Tava me conhecendo você, é verdade, tava me conhecendo. Conhecendo. Com 18 anos, tava em conhecer a Glácia, com uma calça caqui derramando todinho, em todo ela, e sujando, e, né, mas felizmente eu era uma pessoa esperta na época, que levava uma calça reserva. Enfim, vamos lá, né, não vamos aqui ficar expondo nosso passado vergonhoso. O que que acontece? Os súditos do rei vão lá até essa mina onde a Selina tá trabalhando, e... Eu não vou dizer solicitam, tá? Porque obrigam ela, não tem... Ela não tem escolha. Na verdade, é bem o súdito, né? Na verdade, é o príncipe que tem essa iniciativa, né, de pegar e usar ela pra ser a campeã do rei em um evento em que... Bom, o príncipe viu o potencial nela pra alguma coisa, algum plano aí, né? Ele não foi trinchado nesse primeiro vídeo. Eu ainda não sei quem que é o verdadeiro vilão dessa história. Então, ela é meio que obrigada a participar desse torneio, né, um torneio, uma competição, entre outras pessoas também com habilidades semelhantes a ela. Ela poderia até ter o direito da escolha e dizer não, né, mas vamos dizer que é bem conveniente pra ela participar disso e obter a liberdade ao fim do contrato... De quatro ou cinco anos. Verdade. É, só que, tipo assim, se ela diz não, eu não lembro os detalhes, porque tá bem no comecinho, isso é bem primeiro pra vítula. Eu lembro que aconteceu alguma coisa que ou ela aceitava ou ela aceitava. É, você já tá cansado de ver esse tipo de fecho, né? Pô, assim, ó, você pode dizer não, mas... Enfim, é isso. Ela vai e aceita. Chegando lá, ela se depara, né, com seus concorrentes, porém, ela não pode revelar a identidade dela. Então, ela acaba ganhando uma nova identidade entre aquelas pessoas lá que ela vai competir. São todos criminosos, são todas pessoas que, né... Mas, claro que, entre esses concorrentes, ela acaba tendo afinidade a alguns, meio que fazendo uma aliança, né, pra tentar combater outros, que a gente vê que vai ser a problemática da história, vai ser meio que o vilão da história, né? A gente fica em dúvida se o verdadeiro vilão no começo do livro é aqueles personagens, se é alguém da elite, da nobreza, você fica assim, será que é de fora? Será que o inimigo tá lá? Será que o inimigo tá entre o povo? É que eu esqueci o nome do rapaz lá agora, aquele mais chato de todos os concorrentes lá, que enfrenta ela lá por último, né? Eu achava que ele seria meio que só preencher linguiça. Na verdade, é tão óbvio o que está acontecendo lá no meio dos... deles, que eu desconfiei no decor do livro, praticamente o livro inteiro, né, enquanto não revelou. Eu falei assim, meu, não pode ser tão óbvio assim. Na verdade, foi. Aí cada concorrente vai ter uma ajuda de um instrutor, né, pra poder ajudar eles a treinar tudo pras disputas, e ela vai ter a disputa de um dos guardas que é bastante amigo do príncipe, que é o... Tchau. Tchau. Eu chamava de chão. Eu não digo que vai ter um triângulo amoroso, porque eu não considero que esse livro tem muito romance, mas a gente percebe que o tchau é... tem uma quedinha por ela, sabe? E a Celina, de acordo com o termo, ela vai se aproximando do príncipe, então vai ficar aquela coisa, tipo, ai... sabe? Eu não tenho expectativas em relação a romance nesse livro, realmente, porque eu já ouvi comentários, já vi muito feedback, a gente é desses que perispõem por aí, e eu sei que não dá pra esperar muito disso neste livro. E beleza, ok, maravilhoso, lindo. Mas se for pra ter uma desconstrução, igual o Tênico, a despins de rosa, eu prefiro que não tenha, o que se mantém em pano de fundo mesmo. Eu prefiro que seja outro foco, mas... É, mas a gente já sabe que vai ter, porque a gente já ouviu muito feedback, negativo pessoal, infelizmente a gente já sabe que vai ser isso daí, mas a gente vai ler pra gente poder, né, se for o caso, a gente falar mal também, porque... Eu tenho até medo de continuar, mas, gente, se eu continuar, vou falar? Eu não vou passar pano, não. A gente sabe que tem muita gente que gosta aí, tá? A gente pede a compreensão de vocês por essas críticas. Mas o que a gente se fez é um desvio de personalidade, do personagem, do protagonista, de... Injustificado. Enfim, a gente quer isso, né? Então a gente espera neste livro que, se for pra poder transformar um mocinho em vilão, que explique por que que fez isso e... A gente não sabe a atitude de muitas pessoas, principalmente da princesa, que eu esqueci o nome, Neemia. Você que leu todos os livros aí, né, compreenda que a gente tá no primeiro livro ainda. É, nós estamos dando a nossa impressão com o primeiro livro. No começo eu tinha uma... Eu tinha uma impressão com a Neemia. É Neemia o nome dela, né? Depois mudou, sabe? Então eu falei pro Miquel, tô achando que ela é isso e isso. E o Miquel falava, leia, leia. E depois realmente mudou. Então ainda não tenho a posição certa em relação a ela. Ainda não entendi muito bem o papel dela na história. Eu vou perceber que ela tem um plano relacionado ao lugar de origem dela, ao país dela. Em relação ao rei também. O pai do príncipe... Cai, o nome dele? Cai. Acho que é Cai. Cai. Pai do príncipe. Não tive também uma... Uma opinião muito formada sobre ele. Como a gente disse no vídeo de lidos do mês, é muito introdutório. O livro, ele é, assim, só pra apresentar praticamente o universo. Pra apresentar o universo, não é pra apresentar basicamente. Porque eu ainda não sei muito das leis que regem aquele livro. Só sei que tem gravidade, tá? Do resto não sei mais nada. Duas pessoas só que eu tenho um pouco mais de certeza que é o Tchau. E o príncipe que eu acho que eles são duas pessoas do bem. Eu acho. Mas se tratando Sarah James, ela pode mudar tudo no próximo livro, né? Então não vou mais... Eu não vou mais confiar em ninguém. Tchau, mas geral, eu gostei. Eu não sei se eu posso dizer que eu esperava mais. Porque é um livro bem introdutório e ele vai ser muito destrinchado. Não, não pode dizer isso daí não. Ainda não. Ainda não. A gente tem que ler pelo menos uns 4, 5 livros aí pra poder falar assim... A gente não tem nenhum volume crítico pra isso, considerando a primeira leitura. Eu acho que ele cumpriu a proposta dele como um primeiro livro. Comentários que ele tinha, semelhanças com contos de fadas da Cinderela. Eu não senti quase nada. Talvez o castelo de vidro ou uma festa, né? O baile que tem lá. Só que eu li tantos livros que tenha bailes que eu acho que isso talvez não justifica, né? Talvez um elemento da Cinderela. Eu não senti que tem tantas semelhanças assim. Às vezes assim, a gente tenta caçar porque a gente ouve comentários. Mas se eu não tivesse ouvido comentários dessa associação, eu não teria notado. Não espere esse tipo de associação de mim porque eu nem sei o que se fala o conto de fada da Cinderela, tá? Ah, daquela do sapatinho de cristal que perde o sapatinho quando sai da festa. Sim, eu tinha visto que o fada de Cinderela tava na creche. E tem as irmãs, a madrasta lá, a vaca, as duas irmãs. Justamente, eu assisti esse filme aí em VHS. Então, gente, não tem esse filme. Eu não lembro mais nada disso. Ainda prefiro cor de espinhos e rosas. Mas vamos ver, né? Porque igual a Mikael falou, vai expandir às vezes e ainda pode cativar mais. Eu já tenho o segundo livro, não tenho o terceiro, não tenho o quarto. Então, né? Bora ler os próximos livros aí e ver o que nos aguardam, né? E a gente vai falando pra vocês como é que tá sendo as nossas impressões, né? Eu sei que tem muitos fãs aí de clã de vidro. Eu quero discutir isso com vocês. Talvez vocês tenham opiniões positivas, negativas. E é isso que a gente quer. Promover o debate, promover a troca de opiniões, de ideias, tá? E a gente aguarda o vídeo comentário pra isso. Exatamente. E se por acaso você não gostou, sinta-se à vontade pra comentar, dispôr sua opinião aqui. Aqui é um lugar pra todo mundo falar com respeito. E se alguém vem brigar com vocês porque vocês não gostaram, a gente vai tomar dor de vocês, tá? Vocês podem vir falar aqui porque aqui todo mundo pode expôr sua opinião com liberdade. E é isso. Eu também vou deixar o link de compras caso alguém não tenha comprado ainda e tenha interesse de ler, tá? Vocês comprem pelo nosso link. Ajude o canal a... Não ajuda o canal, não. Ajuda a comprar o link no próximo mês que vai ter sorteio. Porque é a repete que a gente usa daí. Eu tô precisando comprar o computador, né? Pra poder... Eu tô melhorando qual é o canal e a repete que a gente usa o dinheiro dos links aí que vocês ajudam. É pouco, mas ajuda. Igual a gente trocou de estante assim. Por mais que a gente tenha pagado barato, é esse dinheirinho que cai que ajuda, viu, gente? Porque se não fosse por eles... É isso aí. A bateria da câmera tá acabando. E a gente vai falar tudo aqui. É verdade. A gente coloca isso aqui embaixo e nos seguem nos redes sociais, tá? Até mais. É isso aí, tchau.